Atenção redação, estamos aqui nas proximidades da 8ª Ciretran, que é o espaço do Detran aqui em Juazeiro. Nesse momento um incêndio de grandes proporções, inclusive com alguns veículos ali, o estouro, pipocos, deve ser pneu, alguma coisa assim. As pessoas que estão próximas aqui, todas observando, a gente questionou se alguém saberia precisar exatamente a informação de como começou, do que aconteceu. E ninguém soube passar essa informação, ainda não há a presença do Corpo de Bombeiros aqui, fica aí. A Polícia Militar acaba de chegar, mas o Corpo de Bombeiros ainda não se faz presente aqui. É um incêndio de grandes proporções. Se não houver uma ação imediata, aquela área ali da vistoria praticamente já foi embora, né? Mas eu estou muito preocupado com a área da administração aqui. Se não houver uma ação eficaz, rápida, por parte do Corpo de Bombeiros, pode, obviamente, olha aí, mais um estouro muito forte, né? Exatamente na área da vistoria, como lembra aqui, uma pessoa que acaba de chegar.